Olá, boa noite a todos, tudo bem? Vamos fazer esse delicioso lanche super prático de mandioca Amassamos, isso mesmo, gente, vamos precisar de dois pedaços de mandioca ou a quantidade de sua preferência E colocamos numa vasilha A gente vai precisar também de mais ou menos 200 gramas de queijo mussarela Misturamos bem E vamos colocar uma xícara de 200 gramas de amido de milho Pode ser também a farinha de trigo, mas eu prefiro o amido de milho Para ser uma coisa bem natural Uma pitada de pimenta calabresa e uma pitada de orégano Também pode ser a pimenta do reino, também fica uma delícia Misturamos Esse é o ponto Vamos precisar também de um ovo Colocamos apenas uma pitada de sal E mistura Esse vai dar o liga nas nossas coxinhas Pegamos um pouco de massa E vamos abrir Coloca o recheio de sua preferência Eu estou usando o queijo mussarela Pode ser o frango, a carne, o que vocês preferirem Gente, também fica uma delícia Modelamos E simplesmente isso Passamos no ovo E na farinha de rosca Simplesmente isso Colocamos a gordura Para você que não usa óleo Vocês podem usar a gordura de porco Coloca no papel toalha para escorrer toda a gordura O ponto é esse E simplesmente isso O resultado é esse Incrível Espero que vocês tenham gostado Quem não é inscrito Se inscreva Ative o sininho Para receber todas as notificações Muito obrigada Que Deus recompense a todos E aí